Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, deixe o seu like para nos ajudar e também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais com amigos, irmãos da igreja, família, enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus. Então nós queremos meditar com você nesta oportunidade no Evangelho segundo João, capítulo 2, capítulo 2, versículo de número 1, que diz o seguinte E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus E em cada uma cabiam duas ou três metretas Disse-lhes Jesus, enchei de água estas talhas E encheram-nas até em cima E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala e levaram E logo o mestre Sala provou a água feita a vinho Não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os empregados que a tinham tirado a água Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe Todo homem põe primeiro o vinho bom E quando já tem bebido bem, é então inferior Mas tu guardaste até agora o bom vinho Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galileia E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Então esse texto, ele é uma prova de que nós precisamos ter Jesus em nossa vida Precisamos ter Jesus envolvido em todas as áreas da nossa vida Temos aqui uma festa de casamento E a Bíblia é muito clara em dizer no versículo 2 Que Jesus foi convidado para o casamento Ele e seus discípulos Eles foram convidados para as bodas A festa do casamento E estando no casamento, o vinho acabou Isso era algo terrível numa festa Em qualquer festa, mesmo nos dias de hoje Acabar a bebida, o refrigerante, as festas que tem bebida alcoólica Acabar a bebida é terrível para os noivos E para os organizadores da festa No meio judeu isso também era terrível Porque o casamento judeu, geralmente A festa durava sete dias Então o vinho acabou E Jesus, estando ali, ele resolveu o problema daquele casal A Bíblia diz que havia ali Algumas talhas, recipientes de água Jesus mandou que aquelas pessoas, que os empregados Enchessem aquelas talhas de água Aqueles recipientes de água E ali ele transformou a água em vinho E a Bíblia diz no versículo 11 Que foi o primeiro milagre que Jesus fez Foi transformar a água em vinho A Bíblia diz que ele principiou os seus milagres ali Fazendo este milagre Na cidade de Cana da Galileia Então nós aprendemos que É importante Nós termos a presença de Jesus em nossa vida Às vezes nós imaginamos Que Jesus está lá no céu E ele está mesmo A Bíblia diz que está sentado à direita do Pai Mas nós pensamos que Ele está lá e não está interessado em nossa vida Isso é um engano Jesus está interessado em nossa vida Ele quer fazer parte da nossa vida Dos nossos planos Quer conhecer as nossas necessidades Mas para isso Nós temos que fazer Igual aquele casal de Cana da Galileia Convide Jesus para que ele venha Mas aqui não é só para vir a uma festa Mas convide Jesus para habitar na sua vida Estar presente em todas as áreas da sua vida Se você já tem Jesus em sua vida Mantenha ele em sua vida Não deixe ele ir embora Faça que com que agrade a ele Haja de maneira que ele continue envolvido Na sua vida Nos seus negócios Na sua família Em todas as áreas da sua vida Que Deus em Cristo te abençoe Que esta palavra seja de bênção para você Não desanime Mantenha Se você não tem Convide Jesus para estar com você Se você já tem Jesus Mantenha ele envolvido em todos os negócios da sua vida Que Deus em Cristo te abençoe Em nome de Jesus Mantenha ele envolvido em todos os negócios da sua vida Mantenha ele envolvido em todos os negócios da sua vida